Eu sou a multidão Que busca por pão Mas até onde fui Não o pude encontrar O pão do céu O Filho de Deus Só Ele pode alimentar Só Ele pode saciar Eu tenho fome de Deus Fome de pão Fome de amor De união Eu tenho fome de paz Fome de luz E Jesus Eu sou a multidão Que busca por pão Mas até onde fui Não o pude encontrar O pão do céu Eu tenho fome de paz Fome de luz De Jesus Eu tenho fome Eu tenho fome de Deus Fome de pão Fome de amor Fome de amor Eu tenho fome de paz Eu tenho fome Fome de luz Fome de Deus Fome de Deus Eu tenho fome de paz Eu tenho fome de paz Fome de luz Fome de Jesus Fome de Jesus E Jesus